Olá amigos e amigas do querido município de Conceição do Mato Dentro. É uma alegria anunciar mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato destinando 15.391 reais que encontram-se empenhados para aquisição de mobília para as escolas municipais, atendendo e fortalecendo a parceria com o vereador do nosso partido, o Romulo Michel. Contem com o nosso trabalho, com o nosso mandato e vamos juntos!